Hoje é dia 4 de dezembro de 2023, às 1h da manhã, e eu tô deixando esse vídeo. Esse vídeo não vai ter introdução nem nada, pois o principal e único objetivo desse vídeo aqui é pegar o invasor. Tô aqui, ó, diante a porta da minha casa, certo? Tô aqui no corredor de casa. Tá eu, mas a minha câmera e minha arma, e hoje o meu objetivo único e principal é ir em busca do invasor. Ah, Léo, mas como você vai fazer isso, molecada? Talvez, 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 hoje, com a minha estratégia, com o meu plano, eu consiga pegar o invasor. Só que hoje, hoje, eu não vou fazer nenhum barulho. O vídeo de hoje vai ser extremamente silencioso, pelo simples fato que, independente se o invasor bater aqui na porta, fazer algum barulho ou coisa do tipo, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieto. Essa dica eu vou seguir de alguns inscritos que me mandaram lá no meu Instagram, que é simplesmente, se eu ouvir algum barulho, é pra mim ficar quieto. Pra vocês conseguirem ouvir e para que o invasor não saiba que eu estou aqui. E o meu objetivo principal será abrir essa porta e dar de cara com ele. E assim, de uma vez por todas, se revelar pra vocês quem é esse tal invasor que tá tentando invadir aqui minha casa. Então, se inscreve no canal, garanta seu like, vejo o dia até o final. Eu espero que até o final desse vídeo eu consiga pegar esse invasor de uma vez por todas. Então, bora que bora, molecada. Vamos ver se a gente consegue pegar ele essa noite. Espero que dê tudo certo e silêncio a partir de agora. E partiu tentar pegar o invasor. Tchau, tchau. Eu acho que eu não vou parar, então eu vou ir acordando agora. Foi um barulho normal, a porta que estravou mesmo não fui eu, encostei na porta, mas ela foi um barulho normal. Obrigado. Bom, se passaram uns bons minutos já, a porta fez um barulho somente, mas eu acho que foi o barulho dela mesmo, tá ligado? Eu tô começando a ficar com fome, normalmente pra vocês, não comi nada já faz um bom tempo, tá ligado? Eu tô do lado da cozinha, tá? Pensando em pegar alguma coisa pra me comer, já que eu vou ficar bastante tempo aqui. Então... Tem alguém ali? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Silêncio. Silêncio. Houve barulho da fechadura, só que foi dado coisinho. Mas não tem ninguém ali na rua. Bom, molecada, trazendo atualizações pra vocês, já comi, comi um pão, certo? Um pão com requeijão e também um leite com nescau, tá ligado? Só pra passar fome, só pra saciar mesmo, tá ligado? E até o momento, os únicos barulhos que tiveram foi aqueles dois, certo? Foi o barulho da porta, que eu acho que não fui eu, né? Talvez tenha sido eu sem aperceber, mas eu acho que não. E quando eu fui conversar com vocês, com a câmera ali no chão, falando pra vocês que eu tava aqui perto da cozinha, que eu ia comer alguma coisa, eu ouvi um barulho na porta do meu vizinho, daqui do lado, tá ligado? Eu acho que, não sei, talvez possa ter sido ele e não fechar a porta. Mas que, né, pelo horário, né, acho que ele não tá acordado, porque amanhã cedo ele vai acordar pra ir pro trabalho, né? É, molecada, até o momento nada, nenhum sinal de gente tentando mexer aqui na minha porta. Tô gravando, certo? Vou ter que gravar agora com essa iluminação decorrente com a minha outra iluminação, minha outra lanterna, acabou a bateria. Se essa daqui acabar a bateria também, eu vou ter que pegar minha outra lanterna, né? Também que eu trouxe, né? Trouxe essa, que é a daqui do tripé. Trouxe a outra, que é de gravar lenda, que acabou a bateria já. E trouxe a outra também, que é de gravar lenda. É isso, molecada. Qualquer coisa, eu venho aqui atualizar vocês. Lembrei, lembrei. Eu preciso fazer uma coisa, porque caso o invasor apareça, essa coisa que eu vou fazer agora vai ser muito essencial e muito importante. e vou fazer, e vai mudar o rumo de tudo. Venha comigo. Molecada, como vocês podem ver, ó, tá fechado aqui em cima e tá fechado aqui embaixo também. Que que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta daqui de casa. Ah, Léo, mas por que você vai abrir a porta pro invasor? Molecada, normalmente o invasor sempre mexe nesta fechadura aqui. Ele tem dificuldade com esta fechadura aqui. A partir do momento que ele estiver mexendo nessa fechadura, tentando abrir ela, essa daqui de baixo já vai tá aberta. Então, eu só venho aqui, ó, rodo ou aperto esse botão, abro a porta, saco a pistola na cara dele e falo parado. Tá ligado? Isso facilita muito o meu trabalho, vai facilitar muito o meu trabalho na hora que eu for pegar ele, ó. A porta tá fechada, ó. Agora, eu vou deixar ela aberta, porque na hora que ele entrar, porque caso ele venha aqui e mexa na fechadura, na hora que eu for abrir a porta pra guardar ele, acaba ficando muito mais rápido pra mim abrir a porta, tá ligado? Então, bora que bora ficar esperando por ele e qualquer coisa eu venho aqui e atualizo vocês. E aí 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 3, 2, 1 3, 2, 1